Muito bem, estamos chegando aqui na segunda travessa Monção, aqui na Vila Alecrim. Nesse momento aqui, mais uma carrada de material chegando. Trabalho sendo dando continuidade aqui, fazendo a terraplanagem aqui, nessa rua, estava muito deteriorada, que agora vai receber um trabalho aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esse é apenas um dos trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura, que atua na cidade em vários pontos. Lá no bairro São Francisco, por exemplo, está acontecendo a implantação de piso intertravado. Aqui na Volta Redonda também a Operação Tapa Buracos, que teve ali pela Avenida Alexandre Costa, mas que agora também se estende aqui pela Avenida da Coelho. E esse trabalho agora aqui na travessa Monção, na Vila Alecrim, essa rua que estava completamente deteriorada e que agora recebe esse trabalho de reparação aqui da Secretaria de Infraestrutura do município de Caxias.